Oiê! No vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu vou falar sobre um evento que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro de desapego que é o Troca Troca Fashion. Eu sou a Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. Hoje eu vou falar de um evento muito legal de desapego que vai ter aqui no dia 11 de dezembro a partir das 15 horas na Casa de Cultura de Jacarepaguá, um espaço muito charmoso aqui da cidade que fica na Taquara e que é o Troca Troca Fashion. Mas o que é esse evento? Lá você vai ter a oportunidade de levar peças que você não usa mais e trocar por outras que estejam na Arara uma maneira divertida de você praticar o consumo consciente e também a moda responsável. Afinal, a roupa mais sustentável é aquela que já existe. E como que vai funcionar? Você vai poder, no dia, levar as suas peças. Tem um limite de 5 peças por pessoa, no máximo. Essas peças vão passar por uma triagem e as que forem aprovadas vão para a Arara e você vai ganhar uma fichinha que você vai poder trocar por outras peças da Arara. Ou seja, vamos supor que você tenha uma blusa que não te sirva mais, mas que ela está em excelentes condições. Você vai poder ir no dia e ir lá na Arara procurar alguma peça que sirva em você, que te deixe confortável, que seja mais o seu estilo. E claro, vai ter muita informação sobre moda também. Então é importante sim conhecer o seu estilo e lá a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Troca Troca Fashion faz parte da FES, que é uma feira de empreendedores sociais que acontece na Casa de Cultura de Jacarepaguá. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição, o endereço, o Instagram deles. Então vai estar tudo aqui na descrição e espero você por lá porque, cara, é muito legal. Eu já participei de um evento assim, parecido, né? Do Projeto Gaveta e eu saí de lá muito encantada. Então eu tenho certeza que você também, se você curte a moda consciente, se você curte roupas de brechó, eu tenho certeza que você vai amar também. Ah, e outra coisa. Se por acaso a sua peça não passar na triagem, mas você não queira levar ela de volta pra sua casa, eu vou preparar um ponto de coleta onde você vai poder deixar ela lá. Eu vou dar o destino certo pra essa peça ou pra doação, se por acaso ela não tá em condições de vender, digamos assim, mas ela ainda tá em boas condições pra doar. Eu vou fazer essa doação, né? Você vai fazer essa doação. Porque, gente, o último lugar que a roupa tem que ir é o lixão. Eu sempre falo isso. Ela pode ser matéria-prima pra várias coisas. Então fica aí a seu critério se você quiser dar o destino certo pra aquelas peças que não forem aprovadas na triagem. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!